Alegria é cantar Que Cristo dá Alegria é cantar Alegria é falar Da salvação Salvação, salvação, salvação Que Cristo dá Cristo dá, Cristo dá, Cristo dá Pois é Cristo a razão Este gozo em meu coração Porque Alegria é cantar É cantar Alegria é falar É falar Da salvação Salvação, salvação, salvação Sempre estudar Alegria é cantar Alegria é cantar É cantar Alegria é falar É falar É falar Da salvação Salvação, salvação, salvação Que Cristo dá Que Cristo dá Que Cristo dá Que Cristo dá Que Cristo dá